Mais um assunto relacionado ao meio ambiente, ao centro de recuperação de animais. Aliás, aqui em Franca tem também o VITAS, que é o Viveiro de Aves Transitórias. São aquelas aves muitas vezes maltratadas, apreendidas, que a polícia ambiental acaba apreendendo durante as suas operações e elas são encaminhadas para esse viveiro. Mas existem vários outros no estado de São Paulo, inclusive na capital, que já receberam mais de 7 mil animais, muitos deles que foram resgatados. Veja. O CRAS é um centro de triagem de animais silvestres, que recebe todos os animais silvestres que por algum motivo saiu da natureza. O principal motivo ainda é o tráfico de animais. Em alguns momentos, nós também fazemos o resgate quando os animais são encontrados, principalmente nessas ocorrências de tráfico, em situações debilitadas. E os CETAS e o CRAS são aqueles órgãos responsáveis por receber esses animais, realizar o tratamento e fazer com que ele possa ser reintroduzido à natureza. Todo o processo de reabilitação é feito. Correção nutricional, tratamento, vida em grupo. Então todo um trabalho que pode demorar de semanas até anos é feito para que esses animais voltem para a natureza. Por sorte, aproximadamente 70% desses animais conseguem voltar. Trabalhamos em parceria, sempre com esse serviço de fiscalização ambiental por parte do policiamento ambiental, e o CETAS e o CRAS fazendo a recepção e reabilitando esses animais para a vida selvagem. Pois é, 7 horas e 14 minutos aqui em Franca tem também um centro, né, desse especializado na recuperação dos animais apreendidos ou resgatados.